Você me fere o desejo Me azeda todo carinho Você me fere e eu fujo Eu sou que nem passarinho Por onde a maldade mora Eu quero ser como a luz Entra na noite e não mancha Já entra no lago e não olha Meu patrimônio de dores Está lendo o que penso Há golpes de ingratidão Nem dentro do meu silêncio Acho que na minha vida De tanto amarem errado Quando me amam bonito Eu já nem sei ser amado Você me fere o desejo Me azeda todo carinho Você me fere e eu fujo Eu sou que nem passarinho Por onde a maldade mora Eu quero ser como a luz Entra na noite e não mancha Entra no lago e não olha Meu patrimônio de dores Está lendo o que penso Há golpes de ingratidão Bem dentro do meu silêncio Acho que na minha vida De tanto amarem errado Quando me amam bonito Eu já nem sei ser amado É tá lendo o que penso Obrigado.